Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Entusiasmo e alegria serão necessários para que você tenha disposição para realizar suas tarefas, ariano. Fortaleça suas emoções mais sublimes e não deixe nada para resolver depois. Mantenha sua atenção nos detalhes. Cor do dia é o roxo, número de sorte 59. Touro. O céu de hoje favorece a harmonia nas relações amorosas, taurino. Dedique uma hora do seu dia à pessoa amada e permita que o amor seja fortalecido. Se você está solteiro, aproveite a energia para movimentar essa área da vida. Cor do dia é o roxo, número de sorte 2. Gêmeos. Você vai se sentir revigorado nesta terça-feira, gêmeos. A conexão com a sua clareza interior e as relações com amigos próximos vão favorecer o seu caminho na busca dos seus sonhos. Cor do dia é o azul, número de sorte 23. Câncer. Câncer. Hoje é um dia para não sair muito da rotina canceriano. Evite excessos e procure não forçar situações que você já percebeu que não darão certo. Não é hora de começar nada novo. O melhor é não deixar assuntos inacabados. Cor do dia é o preto, número de sorte 44. Leão. A terça-feira pede que você se coloque em primeiro lugar, Leonino. Assim, ficará muito mais fácil para encontrar a paz nas suas escolhas e decisões. Não tente agradar todo mundo ao seu redor de uma única vez. Seja você a sua prioridade. Cor do dia é o lilás, número de sorte 7. Virgem. Paciência é a palavra desta terça-feira virginiano. O conselho dos astros é para que você considere melhor as opções que envolvam uma decisão importante. Espere um pouco e observe os possíveis resultados dessa escolha. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 1. Libra. Celebre cada momento da vida, Libriano. Esta terça traz a energia de conquistas futuras e o convite para comemorar tudo o que você alcançou até aqui. Quanto mais você agradecer, mais presentes o universo vai te enviar. Cor do dia é o preto, número de sorte 14. Escorpião. O céu de hoje mostra um sentimento de plenitude e bem-estar com você mesmo, Escorpião. Observe e fique atento às novas possibilidades que vão se mostrar diante do seu caminho. Espanda os seus projetos e aproveite os novos ciclos. Cor do dia é o verde, número de sorte 52. Sagitário. Parcerias e associações ficarão favorecidas nesta terça-feira, Sagitário. Conte com o apoio dos amigos e pessoas sinceras para resolver os pequenos desafios. Lembre-se que você não está só. Cor do dia é o dourado, número de sorte 29. Capricórnio. Capricórnio. O dia favorece todas as atividades com o parceiro romântico capricorniano. Se abra para a energia do amor e deixe fluir. Se estiver solteiro, poderá surgir uma nova paixão. Deixe vir à tona a vontade de se mostrar mais, de se cuidar e de buscar uma rotina mais organizada, para que sobre mais tempo para você ter diversão. Cor do dia é o rosa, número de sorte 12. Aquário. Atenção com pessoas que só querem se aproveitar de você, Aquário. Seja estratégico e racional para não cair em armadilhas de pessoas que só estão próximas a você, por se interessarem naquilo que você pode oferecer. Cor do dia é o cinza, número de sorte 60. Peixes. Hoje o dia pede coragem e iniciativa de sua parte, pisciano. Evite esperar que os outros deem o primeiro passo. Lembre-se que os seus desejos precisam de uma atitude para que se tornem realidade. Cor do dia é o lilás, número de sorte 26. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. E ative o seu like e o seu like e o seu like.